Existe uma lenda que um povo vindo da distante Pleiades trouxe aqui para nosso planeta o dom da música. Harmonias celestiais foram inseridas em nosso inconsciente coletivo e a partir desse momento, novos espíritos começaram a nascer aqui para desenvolver essa arte celestial. Essa música é o resultado dessa magia cósmica, uma parceria celestial. Apenas ouça e manifeste seus sonhos. Amém. 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 Amém.